Bom, deixa eu colocar aqui o próximo antes. Deixa eu botar aqui um inscrito. Boa noite, tio Chico. Sou o Fábio de Mogi das Cruzes, São Paulo. Oi, Fábio. Dúvida rápida. Moto Custom. Estou na dúvida entre dois modelos. Uma Shadow 750 com ABS, 2013, ou uma Vulcan S650, ano 2020. A diferença de preço entre elas está entre R$ 7.000 a R$ 8.000, a Vulcan está custando mais caro, mas é uma moto mais nova, né? Mais tecnologia embarcada, mas a Shadow tem aquele apelo ali, mais clássico, né? E todo mundo diz que é um tanque de guerra. Quem tem essa moto aí, mesmo sendo há mais tempo, não reclama de nada. O que você acha? Meu querido, deixa eu só ver aqui teu nome de novo. Luiz. Luiz Fábio. Luiz, é o seguinte. Eu não compraria nada agora. Não compraria nada. Eu iria de Vulcan. Vulcan 650. Pelo fato de ser uma moto... Eu não gosto do design dela. Mas é uma moto mais nova. Vai te dar menos dor de cabeça. A Shadow vai te dar dor de cabeça. Por quê? Depende. Moto muito mais rodada, mais antiga, ela depende, entendeu? Tem moto que é excelente, em estado de conservação. Mas eu tenho que dizer aqui, eu não posso ser um doido e dizer assim, não, vai lá. Vai na Shadow, cara. Sem medo. Não. Eu tenho que ser comedido. Se for uma moto mais nova e é uma moto mais antiga, eu vou na mais nova. Mas se for na questão do design, obviamente que eu prefiro a Shadow. A Shadow é um tanque de guerra. Inclusive, das Mad Max, é a mais... É a que eu mais aconselho. É a que tem o melhor custo-benefício. Mas... Eu prefiro uma Vulcan. Mas, eu vou lhe dizer, Luiz, não compre agora. Não faça isso. Você vai cometer uma bobagem. Por quê? Porque acabou de... A Royal Enfield acabou de anunciar a SG 650 lá na EICMA. Que é um salão, né? De motocicleta na Europa. E, muito provavelmente, até o final do primeiro semestre do ano que vem, virar essa moto de 650 cilindradas da Royal Enfield. E a moto vai vir com a pegada clássica e com o motor excelente da 650 da Royal. É um motor que não é em V. É um motor paralelo, né? Mas... Bicilíndrico paralelo. Mas é excelente, tá? Eu já testei, já provei, tá? Rodei quase 4 mil quilômetros aí no mês passado. Rodei em 8 dias, tá? Em 8 dias. Sem parar. E, digo pra você, o motor é tranquilo. Então, eu, se eu fosse você, eu não faria nenhuma movimentação agora. Inclusive, pra vocês que estão me assistindo, que estão pensando em pegar uma Custom, eu não faria nenhuma movimentação agora. Primeiro, esse lançamento, né? Que é um lançamento interessante. Segundo, quando essa moto for anunciada, porque não vai vir só um modelo. Parece, né? Parece que virão alguns modelos. Pelo menos dois. Bobber e uma Cruiser. Isso já vai gerar um impacto tremendo no mercado, que vai fazer com que, em tese, as motos mais antigas, o preço despenque. Entendeu? Vai despencar o preço das Mad Max, das motos mais antigas. Ou o cabra vende, ou ele vai ficar com a moto sem fazer nada. Por quê? Porque as pessoas vão comprar essa 650 da Royal. Por mais que tenha gente que tosse o nariz, ah, a Royal é uma porcaria e tal. Dane-se, vai ter gente comprando pra caramba. E as pessoas que iriam comprar uma Mad Max dessa, uma moto mais antiga, não vão comprar. Então vai baixar o preço. Então por isso que você que está me assistindo aí, ou o Luiz, que está pensando em comprar uma moto Cruiser, não é que eu estou dizendo, não compre a Shadow, não compre a Vulcan. Não é isso. Mas não é o momento. O xadrez, ele está em andamento. Inclusive o jogo começou agora, ontem, no dia 23, quando a Royal anunciou na Aikman um... E eu fiz até um vídeo, quer dizer, fiz um corte da live de ontem, que o professor Tiago mostrou aqui pra gente, e que brilhantemente ele fez o comentário dele, e eu só fiz a reação. Eu fiquei bobo com a qualidade da moto Conceito. Então é uma moto Conceito, a SG650, eles lançaram uma moto Conceito. Não é uma moto final, não é a versão final, mas sim uma versão Conceito, pra gente ter uma ideia do que a Royal está planejando fazer com essa Cruiser. E pelo que eu soube, inclusive do meu patrocinador, é que provavelmente, não quer dizer que é fato, até o final do primeiro semestre do ano que vem, essa moto já estará aqui no Brasil, ou pra chegar. Então, eu se eu fosse, se eu tivesse pra comprar uma Cruiser, eu esperaria, pegaria esse dinheiro, aplicaria, deixa aplicado, e eu esperaria. Não é o momento pra pegar a moto Cruiser, em específico. Pra quem tá, quem é apaixonado por moto Cruiser, Custom, não é o momento. Por quê? Porque essa moto, ela vai sair, ela será lançada, não tem pra onde correr, ela vai ser lançada. E ela virá pro Brasil. Tem gente que acredita que ela não virá. Ela vem, gente, ela vem pro Brasil. E quando essa moto chegar aqui, o preço, em tese, o preço das motos mais antigas vai despencar. Vai despencar, não tem como. Por quê? Porque pessoas como você, Luiz, não tô dizendo que você vai fazer isso, mas pessoas como você, que tá buscando uma moto numa pegada vintage, né, mais estilosa, que a Vulcan não tem essa pegada, a Vulcan tem uma pegada mais contemporânea, né, é uma moto meio robô, mais dita Cruiser. As pessoas que gostam de moto com cara mais de moto antiga, ou de Cruiser, elas vão pra essa suposta Meteora 650, tá, quando ela for lançada. E aí, as pessoas que estão com moto antiga pra vender, que hoje tá vendendo por preços bastante salgados, não tô dizendo que tá errado ou que tá certo, mas tá salgado, até pelo mercado, esse preço vai cair. Vai cair. Então eu digo pra você que tá me assistindo agora, espere. Pode ser que não aconteça nada? Pode. Pode ser que não aconteça nada. Lance a Meteor 650, vamos chamar de Meteor, e que o preço das Mad Max continue alto. Pode ser. Mas quem tem Mad Max vai ficar com a moto parada, não vai conseguir vender. Pode até dizer, ah, Ryan, filho da porcaria, dane-se, mas vai ter um monte de gente comprando essa moto. Porque eu digo, o motor é muito bom, tá. A Royal tem seus problemas? Tem. Mas eu prefiro mil vezes comprar uma moto dessa do que comprar uma moto que tem 10 anos de uso. Entendeu? Ou pagar 40 mil numa Harley 2014, 2012. Entendeu? Bem melhor. Pegar uma moto zero. Então, essa é a sugestão que eu lhe dou, Luiz. Mas espera, espera, observa. Provavelmente a Royal vai anunciar aí até o final do ano, início do ano que vem, essa moto lá na Índia. Essa moto vai ser anunciada lá na Índia por agora. Daqui a um mês ou dois. E a gente vai ter uma boa surpresa. E essa moto vem pro Brasil. E ela vai gerar um impacto positivo aqui no Brasil. E a gente vai ter um pouco mais rápido. E a gente vai ter um pouco mais rápido. E a gente vai ter um pouco mais rápido. E a gente vai ter um pouco mais rápido. E a gente vai ter um pouco mais rápido. E a gente vai ter um pouco mais rápido. E a gente vai ter um pouco mais rápido. E a gente vai ter um pouco mais rápido. E a gente vai ter um pouco mais rápido. E a gente vai ter um pouco mais rápido. E a gente vai ter um pouco mais rápido. E a gente vai ter um pouco mais rápido. E a gente vai ter um pouco mais rápido. Obrigado.